Pombogira 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 Desejir o meu povo Ouvi das histórias E me conta vovô Pombogira Pombogira É uma flor Mulher Pombogira É encanto É magia E como foi que ela surgiu? Vovô me contou Um dia Pombogira Pombogira É uma flor Mulher Pombogira É encanto É magia E como foi que ela surgiu Voltou, me contou um dia Eva foi a primeira mulher Bonita e teimosa Brineia e Messalina Tinha o encanto de uma rosa Com sua dança de véu Com sua dança de véu Salomé foi tentação Em uma bandeja de prata Que diz a cabeça de João E vem lá na antiguidade Dalila, Sansão traindo Assim foram meus netinhos As bombogiras surgindo Como o mundo gira Nesse giro eu vou Ouvi das histórias Que me conta vovô E como o mundo gira Exigir o eu vou Ouvi das histórias Que me conta vovô E como o mundo gira Exigir o eu vou Ouvi das histórias Do Palácio de Nó Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Adulto Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Meu pai é Rei poderoso Que mora dentro da terra É Morixá milagro Que o próprio santo governa Se meu corpo está ferido A ele vou recorrer Quando tudo está perdido Ele é quem vai me valer Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Grande é sua riqueza Ninguém pode calcular É protetor da pobreza Todos querem ajudar Vila de palhaçã Ele é Ele é poder O baluai Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é O baluai Meu pai é O baluai É Morixá milagroso Que o campo santo governa Se meu corpo está ferido A ele vou recorrer Quando tudo está perdido Ele é quem vai me valer O baluai Troco o palácio de nobres Pela casa de sapi Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, grande é sua riqueza, ninguém pode calcular É protetor da pobreza, todos querem ajudar Vila de palhaçã dele é força, ele é poder Por oução suas flores que aliviam meu sofrer Truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Meu pai é, opa luaê, truco o palácio de nobre, pela casa de saber Vou enfeitar meu avassar Pra quando vovó chegar Pra quando vovó chegar Vou enfeitar meu avassar Pra quando vovó chegar Pra quando vovó chegar Com flores brancas Com cipestre e manacá Quero ver tudo tão lindo Quero ver Nanã dançar Tambor tocando E os filhos de umbanda cantando E meu avassar vibrando Saltando Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Saluba, Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Saluba, Nanã-Buruquê Vou enfeitar meu avassar Pra quando vovó chegar Pra quando vovó chegar Vou enfeitar meu avassar Pra quando vovó chegar Pra quando vovó chegar Com flores brancas Com cipestre e manacá Quero ver tudo tão lindo Quero ver Nanã dançar Tambor tocando E os filhos de umbanda cantando E meu avassar vibrando Saltando Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Saluba, Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Saluba, Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Saluba, Nanã-Buruquê Saluba, ei, saluba Saluba, vovó de umbanda Muita gente chorou Ainda vai chorar Ouvindo os conselhos dela Ouvindo os conselhos que dá Muita gente chorou Ainda vai chorar Ouvindo os conselhos dela Ouvindo os conselhos que dá Todo filho de um banda Que senta aos pés da vovó Desfia rosário de lágrimas Que dá pena, que dá dó A vovó sempre ouvindo Vai procurando entender Mas sabe que o filho de um banda Ainda tem muito o que aprender Porque Zambi é maior, porque Zambi é maior Porque Zambi é o caminho E quem tem fé em Zambi Nunca vai ficar sozinho Porque Zambi é maior Porque Zambi é o caminho E quem tem fé em Zambi Nunca vai ficar sozinho Muita gente chorou Ainda vai chorar Ouvindo os conselhos dela Ouvindo os conselhos que dá Muita gente chorou Ainda vai chorar Ouvindo os conselhos dela Ouvindo os conselhos que dá Todo filho de um panda Senta as pés da vovó Desfia rosário de lágrimas Que dá pena, que dá dó A vovó sempre ouvindo Vai procurando entender Mas sabe que o filho de um panda Ainda tem muito que aprender Porque zamba é maior Porque zamba é maior Porque zamba é o caminho E quem tem zamba Nunca vai ficar sozinho Porque zamba é maior Porque zamba é o caminho E quem tem zamba Nunca vai ficar sozinho Porque zamba é maior É saciei É sacia É saciei Vem chegando Na força do relâmpago Eu vi um clarão no céu Ouvi um trovão roncar Sentia a terra tremer Na força do relâmpago É saciei É sacia É sacia que vem chegando Na força do relâmpago As pedras rolando, rolando Corisco cruzando o ar É sacia que vem chegando Na força do relâmpago É sacia É sacia É sacia É sacia É sacia É sacia que vem chegando Na força do relâmpago Conta-nos certa lenda Que sangue Que sangue Que sangue se enforcou Ele é o rei dos astros Gritamos Olá, no sol É sacia É sacia É sacia É sacia que vem chegando Na força do relâmpago É sacia Eu vi um clarão no céu Ouvi um trovão roncar Sentia a terra tremer Na força do relâmpago É sacia 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 As pedras rolando, rolando Corisco cruzando o ar É sacia 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 A lua, a lua clareou a natureza Que beleza, que beleza A lua clareou a natureza Que beleza, que beleza Eu ouvi o seu ilá E Emanjá é a rainha no mar Eu ouvi o seu ilá E Emanjá é a rainha no mar Em meu sonho dourado Eu fazia uma oração Iluminado de alegria Emanjá pra me sorrir Eu beijar com a sua mão A lua, a lua clareou a natureza Que beleza, que beleza A lua clareou a natureza Que beleza, que beleza Eu ouvi o seu ilá E Emanjá é a rainha no mar Eu ouvi o seu ilá E Emanjá é a rainha no mar E em meu sonho dourado Eu fazia uma oração Emanjá pra me sorrir Eu beijar com a sua mão Emanjá pra me sorrir Eu beijar com a sua mão Emanjá pra me sorrir É com Ogum que eu seguro a minha banda Firmo o ponto na ruanda Com Oxóssia eu vou caçar E Emanjá me protege lá no mar Oxalá me coroando Me livrar do Cangere O Rei Xangô me segura na pedreira Pra Oxum na cachoeira Com pervor eu vou rezar Velha nana está comigo dia a dia No axé da ventania Vou girar com minha ação Cangere 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 Com meus compadres Estou livre do perigo Não dou bola pro inimigo Nada vai me acontecer A bomba cheira tiriri E tranca ruas Agradeço a proteção Aqui vai meu lar Cangere 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 Música Com seus encantos, magia, bela rainha e a paz Trazia o corpo ornado em cobre cintilante Coroa de diamantes, iruia e espada brilhar Das esposas de Xangô era mais resoluta Partia em busca de luta, ao lado do amo senhor Com suas contas vermelhas da cor do fogo coral É a própria ventania, oriça do temporal Oi a Matamba, sim, que não me vai Reparei o amor do Senhor, sim, que eu sou bem Opa, mamãe, sim, que eu sou bem Opa, mamãe, sim, que eu sou bem Opa, mamãe, sim, que eu sou bem Oi a Matamba, oi a Matamba Bamburu, Sema, Epa, Rei, Guerreiro, Iá Santa Altaneira É linda a Deus, ela é o rabo, é o orixá Santa Altaneira É linda a Deus, ela é o rabo, é o orixá Contou uma linda encantada no Niger vivia Com seus encantos, magia, bela rainha e abá Trazia o corpo ordenado em cobre cintilante Coroa de diamantes, miruia e espada brilhar Um das esposas de Xangô era mais resoluta Partia em busca de luta, ao lado do amo senhor Com suas contas vermelhas da cor do fogo coral É a própria ventania, oriça do temporal Oi a Matamba, oi a Matamba, oi a Matamba É a parede, como você, mas sim, que eu sou bem Opa, mamãe, a terra, tua caracê Opa, mamãe, a terra, tua caracê Opa, mamãe, a terra, tua caracê Oi a Matamba, oi a Matamba É a parede, como você, mas sim, que eu sou bem Opa, mamãe, a terra, tua caracê Opa, mamãe, a terra, tua caracê Eu caminhava Eu caminhei, caminhei, caminhei Eu caminhava, eu caminhava numa estrada Quando um velho o encontrei Lhe perguntei, quem é você? Me respondeu, junto de você caminho Afastando os espinhos para você não sofrer Com meu acê sagrado, te cubro, te amparo Sou Obaluaê A seus pés me ajoelhei Suas mãos eu afaguei Suas bênçãos implorei A todo Obaluaê Sou feliz, tenho você Eu caminhei, caminhei, caminhei Hoje sou feliz, meu pai Obaluaê Eu caminhei, caminhei, caminhei Hoje sou feliz, meu pai Obaluaê Eu caminhei, caminhei, caminhei Hoje sou feliz, meu pai Obaluaê Sob o luar de prata Eu ouvi água rolar Sob o luar de prata Eu ouvi água rolar Era cabocla, jureninha Que estava na cascata a se banhar Ela é cabocla, da tribo dos Guaranis Seu penacho é lindo Outro igual eu nunca vi Verde, azul e amarelo É do seu penacho lindo Ouçam longe seu cadá Jureninha já vem vindo Verde, azul e amarelo Sob o luar de prata Eu ouvi água rolar Sob o luar de prata Eu ouvi água rolar Era cabocla, jureninha Que estava na cascata a se banhar Ela é cabocla, da tribo dos Guaranis Seu penacho é lindo Outro igual eu nunca vi Verde, azul e amarelo É do seu penacho lindo Ouçam longe seu cadá Jureninha já vem vindo Verde, azul e amarelo É do seu penacho lindo Ouçam longe seu cadá Jureninha já vem vindo Verde, azul e amarelo É do seu penacho lindo Ouçam longe seu cadá Jureninha já vem vindo No reino de Oxalá Os ereis são mensageiros de orixá É tão bonito Com a mão de alegria O curisco já chegou Quando eles chegam Bença pai ou bença flor Com a tampão de alegria O curisco já chegou Tanta-tanta-tanta-e-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê- Se não podem faltar, para Cosme e Damião a festa vai começar. Seis baranás é que não podem faltar, para Cosme e Damião a festa vai começar. Manda alegria para a terra chegar. O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá A peca do mimosa pertence à velha nanã A dormideira dengosa é folhadinha sã Malmiqueda, Oxum, Alcaparra de Manjá Matipó é de rogum, David de Oxalá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá Tudo aquilo que é rama pertence à Oxumaré Jurema é de Rojó, Similome de Ovaluá Chequele é de Xambu, que é meu pai rei do trovão Gameleira é do tempo e de Exu é o pinhão E para o orixá menino, o jovem loucum é té O sangue é o pertulho, as folhas de Oxum e de Odé O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá A beca tão mimosa pertence à velha Nanã A dormideira dengosa é folhadinha sã Malmiqueda, Oxum, Alcaparra de Manjá Matipó é de Ocum, Tabetite e Oxalá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá Tudo aquilo que é rama pertence à Oxumaré Jurema é de Oxó, Similome é de Obaluáê Chequele é de Xambu, que é meu pai rei do trovão Gameleira é do tempo e de Exu é o pinhão E para o orixá menino, o jovem loucum é té O sangue é o pertulho, as folhas de Oxum e de Odé O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá E o sangue é quem deu, o sangue é quem dá As folhas sagradas para cada orixá O sangue é quem deu, o sangue é quem dá Eram duas ventarolas Eram duas ventarolas Que ventavam no mar Uma era em ação, e parê A outra era em maranjá, ou doiá A outra era em maranjá, ou doiá Assim cantavam nos tempos que lá se vão Louvando as ciabás com amor e devoção Passaram-se os anos e houve a evolução Cantamos em festivais, a Umbanda e a nação São duas ventarolas São duas ventarolas, batendo um só coração Brasil e África, são duas grandes nações São duas ventarolas, batendo um só coração Unidos seremos mais fortes, no sangue somos irmãos E em maranjá, e em maranjá, e vergonha Nos de sua proteção E em maranjá, e em maranjá E em maranjá, e vergonha Nos de sua proteção Mas eram, eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que ventavam no mar Uma era Inhaçã e Parre, a outra era Iemanjá, Odoriá Uma era Inhaçã e Parre, a outra era Iemanjá, Odoriá Assim cantavam nos tempos que lá se vão, louvando as ciabás com amor e devoção Passaram esses anos e houve a evolução, cantamos em festivais a Umbanda e a nação São duas ventarolas, batemos o coração Brasil e África, são duas grandes nações São duas ventarolas, batemos o coração Unidos seremos mais fortes, com sangue somos irmãos Iemanjá, 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 Iemanj A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL